E aí galera, beleza de nada com vocês? Com mais um vídeo, estamos aqui com o negócio seguinte Vídeozinho de GTA San Andreas com aqueles gráficos sensacionais É um vídeo curtinho de 5 minutos, mas quando eu vi a thumbnail eu falei Meu Deus, eu preciso assistir esse vídeo, eu preciso ver, eu gosto muito Inclusive, recentemente eu platinei o GTA San Andreas no Playstation 4 Joguei ele novamente, eu tive a experiência de jogar ele no Playstation 2 E comprei pra jogar no Playstation 4, mano Se você tem um Playstation 4, pega pra você jogar, não sei se você vai querer platinar Mas é um jogo sensacional, muito, muito épico Bom, vamos mudar o play, inclusive eu peguei Bully também, eu vou jogar Bully Vamos ver Caraca, isso aqui é a parte do... daquela parte de trás que você joga o basquete Olha isso, mano Espero que essa música não dê flag Galera, se você não me segue nas redes sociais, segue aí Isso aqui é da hora, hein Tá tudo na descrição Ih, meou um gato Ih, caramba, tem gato no GTA San Andreas? Olha o meado de gato Ó, chovendo Caraca, GTA San Andreas isso, véi Tá lindo, hein Tá lindo demais Não sei se vocês vão perceber aqui atrás Olha essa... Nossa Mano, olha os pingos de chuva, não é GTA San Andreas, não é Irmão Olha os pingos de chuva, que épico, mano Eu ia falar aqui, ó Não sei se vocês podem ver, eu tô mudando de casa, mano Você... Quando eu mudar lá, eu vou mostrar lá o meu novo quarto Vou ter dois quartos Tem um só pro... Pro PC e o outro pra mim dormir Caraca, mano Olha essa construção aqui, toda lascada Parece Rio de Janeiro, né São Paulo também tem lugar assim Caraca, tá lindo, hein, mano Tá lindo demais, mano É a San Andreas, olha isso Gráfico do GTA... GTA V Só os caras Da Grove, né Grove Street Family Groove É Groove ou Groove? Aquela parte... Mais feia, né De Los Santos Carrem da polícia passando Caras ali, doidão, né Falando sozinho, né Nossa, olha a virada Mano, uma coisa que eu queria comentar aqui Que eu falei pra vocês no início do jogo No início do vídeo Que eu tô jogando Eu tava jogando, na verdade Eu patinei, né No GTA San Andreas O trânsito desse jogo É um inferno, mano É um inferno, cara Porque eu não sei se foi programado Que às vezes você tá assim Aí você vira e já tem um carro em cima de você E... É quase inevitável a batida E nas partes das rodovias Sempre tem, assim, ou é Dois indo Dois carros indo Ou um indo e um vindo Então não dá pra você dar aquela ruxada Aquela acelerada No nosso trânsito desse jogo Cara, é o que me irritava, mano Jogando ele Nossa, tá bem polido o chão, hein Caraca, GTA San Andreas Isso, velho Que pode, né, velho A chuva é animal, mano Sério A chuva desse jogo é Coisa absurda, mano Olha, olha a parte do centro É a parte do Mazing, né A parte mais confusa do GTA San Andreas É essa Fica um monte de ponte Não sabe se você tá em cima No mapa você não sabe se tá indo pra cima ou pra baixo A parte mais chatinha do jogo, mano É essa Ó Coisa linda, hein Nossa, olha o CJ, cara Que isso, velho Ele vai agora naquela parte O CJ parece um boneco de plástico, mano Vai naquela parte do Olha lá O personagem tão diferente, não tão, não? Galera Nossa, mano Olha isso, velho Caraca O CJ tá diferentão, mano Tá meio gordinho, né Mas é o do jogo ali Tá muito diferente, velho Nossa, você pega Abre o GTA San Andreas Pra você ver o gráfico Mano É absurdo a diferença, cara Bom Tá aí, galera Espero que vocês tenham gostado O vídeo original Na descrição Tem outros vídeos aqui Que o cara posta no canal dele Sempre Nessa pegada E é isso aí Ou Fui Tchau